Nós estamos na Lotus Club em São Paulo para um dos melhores eventos fitness da América Latina. O Garota e Garota Fitness. Quer ver o que está acontecendo lá dentro? Vem comigo! Vem comigo! É isso aí galera, chegamos ao final do Brasil número 1 do Garoto e da Garota Fitness 2022. Então eu vou trazer para vocês aqui os finalistas, os vencedores que derrubaram tudo, quebraram tudo. Não teve para ninguém, nem tanto para o Glauco quanto para a Maria, eles arrebentaram. Então nós vamos falar um pouquinho com eles, saber como que era a rotina de treinamento, os patrocinadores e os futuros patrocinadores dele também. Tudo bem Glauco? Tudo ótimo, feliz demais. Tudo bem Maria? Muito bem, melhor agora. Ô Glauco, me fala aí, um pouquinho do seu treinamento para você chegar nesse shape. Eu treino já há 12 anos, eu sou formado em Educação Física, fui personal por muitos anos. Há dois anos que eu migrei de área, mas nunca parei de treinar, sempre gostei de treinar, me alimentar bem. E aí descobri que ia ter a preparação, a inscrição para o concurso Garota Fitness. Eu falei, vou pegar mais filmes nos treinos para chegar para ganhar. Bem, o meu preparo também acontece há 12 anos, né? Eu estou nessa vida há mais tempo na verdade, porém dessa vez eu foquei muito mais para ganhar esse título que eu acho que é o sonho de todo mundo e estou muito feliz, muito feliz. E é isso. Vocês sabem o que espera vocês esse ano. Trabalho demais, muita coisa. Eu acho que um de vocês vai para o reality. E olha que eu não tenho bola de cristal não, eu tenho informações que vêm daqui de trás. Estou pronto. E é o seguinte, do mesmo forma que foi aqui, vai ser no reality, chegar para ganhar. Para arrebentar. Com certeza, a gente chegou até aqui e é para ganhar tudo que vier. Ô Glauco, dá um recado para a galera que está vendo você e que quer ter o shape igual ao seu e que quer participar de um concurso igual a ele. Galera, nada mais, nada menos do que dedicação e acreditar que é possível. Eu juntei os dois, acreditei que era possível, me dediquei e hoje estou aqui, sou campeão. E eu quero dizer para você que está assistindo que você também pode. Bom, nós vamos entrevistar muito o Glauco em vários eventos que tem por aí. E aí, Marinha, eu quero o seu recado agora. Bem, eu quero dizer para vocês que estão nos vendo hoje, que hoje há muita força de dedicação. Quanto minha, quanto dele. E se você tem um sonho de ser garoto e garota fitness, venha para cá, venha participar. Porque é um concurso maravilhoso e tem muitas oportunidades para todo mundo. E abre portas para muitas oportunidades também. Agora o Instagram para entrar em contato com você. Eu sou o Glauco Marciano no Instagram, meu nome e sobrenome, Glauco Marciano. O senhor, Marinha? Marinha Palazine Oficial. Bom, eu estive aqui com o Glauco e com a Maria nesta edição 2022 da Garota e Garota Fitness aqui no Brasil. Nós estamos aqui na Lotus Club. Eu sou a Edith Litton para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nesta edição 2022 do Garota e Garota Fitness aqui na Lotus Club? Se gostou, acesse o canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Edith Litton para a Build Show TV.